E aí, salve salve família, Dibs mais uma vez trazendo um react pra vocês e hoje, deixa eu só acertar aqui rapidinho, teremos react de 3 sons, um da Mystery, um do Yondex e o outro do Flash Beats, tá certo? Vamos trazer o da Mystery, a magia não me faz feliz, temos o Bills vs Rimuru vs Gojo vs Sim de um Sun Jingu, o mais forte sou eu 2, prode do Michael e o outro é o rap do Hashirama Senju, o deus Shinobi do Flash Beats, tá certo? Vamos começar então com o som da Mystery, já vou deixando o like aqui, grandão sem medo. A magia não me faz feliz, mas me domina mesmo assim, isso dói demais, isso dói demais, bem alta com o música, o que acontece? o o o é e e e e e não se não ouvi você dizer você tá me dando medo você não é mais o mesmo então vou fugir para onde tá aqui nada de ruim aconteça eu já sabia das consequências e mesmo se me odiar a coisa com traço bem feito e coisa original e eu vejo visões que me dão medo e a uma voz que conta segredo dizendo que o poder vai me salvar com frio congelar todos que há nesse lugar e um rei eu me tornei já perdi pessoas que eu amava mas nunca sabia o que eu fazia então eu fecho meus olhos me entrego à solidão nessa tempestade com a neve no chão com tantas princesas dançando e cantando e contume e controlo nessa multidão a magia me mantém vivo mas também me enlouquece mas nunca se esquece que a magia me mantém vivo eu não tenho que me salva mas quem é que me salva me desculpa se eu te fiz chorar caraca o rap de hora de aventura nesse livro foda curti curti mas me domina mesmo assim, isso dói demais. É que eu não me mostrei feliz, mas me domina mesmo assim, isso dói demais. Hoje eu não me sou feliz, mas me domina mesmo assim Isso dói demais, isso dói demais Já faz meio tempo, hoje vivo vagando no meio de toda essa neve No meu passado lembro das promessas que eu nunca consegui cumprir Eu já tentei me salvar, pra poder proteger você Contra meu próprio poder, e no final ouvi você dizer Para, você tá me dando medo, para, você não é mais o mesmo Agora sou assim, eu nem cumpro o que diz A coroa que fez que aconteça, com essas vozes na minha cabeça Sempre querem me controlar Por isso que foi necessário Para ela não mais te machucar Mano Eu não conheço muito, oita bom, eu não conheço muito da história da Hora de Aventura Mas ficou muito bom Cara, ficou muito bom, mano Pegou uma dramaticidade, um peso Muito foda A Mystery é o Enigma Né, versão feminina do Enigma Ou Enigma, versão masculina da Mystery, não sei Não é tão que são irmãos aí, brabos demais São incríveis Quando se juntam, são imbatíveis, na minha opinião Mandam bem pra caramba Ela, na minha opinião, merecia ter Bem mais inscritos Com essa qualidade toda Bem mais inscritos, com certeza Tá certo? Mano Que coisa foda Foda, foda, foda Vamos então Para o som De Do Yandex Vamos pro som do Yandex Dá o like aqui já Bill vs Imuru vs Gojo vs Sundin Tá certo? Dá som F Oi Oi Por causa de mim O Elon Musk Ah Pô Yandex Vai se lascar Sério mesmo? Que cometeu essa? Espero que seja minha Porque putz, triste O que é o monarca? O que é o monarca? O que é o monarca? Vai pra casa do caralho Nem devia estar aqui Você é só um peso mortal Na extensão do meu que Você sabe que não é palio Não é Mugi Que me pede de quebrar o seu pescoço Eu sou um deus Estou de haki Na lore do meu anime Pode até juntar os três Que não vai ser diferente Rimuru Você é mudo compo Então pode criar máscuro Você vai tomar tanto nele Que não é suficiente Hoje dá sua tão grande Que você vai sentir na alma Sou fora da sua politão Você passa vergonha Eu viver o seu anime Não tem nada interessante Tirando as gostosas E sempre te acompanha Vem dizer Vem dizer Desensado seu poder é limitado É que você foi zelado Mostra que não tem conduta Você tem um vaso de roxo E também expande tominho Explodo o planeta Seu filho da puta Seu grão que puxa a pés Se atira Rasgai na sua cara Me chama de anus É que vocês são muito noob Com rima, kubi, kubi Vou fuder tanto sopita Que chua, que chua, que chua Que chua, que chua Que chua, que chua Não achar que eu tô brincando Não exagero dizer Que explodo o planeta espião Não volte em seus universos Então deixa eu gostar Eu lamento de forma A dragomba é outro pataão Eu sou um Deus, sou um Deus Estou sem provar sofrente Eu desse semi-mundo Chega sem o seu poder Elevado e destrutivo Causa o homem e grotação Mas o que é suficiente Pra deixar você ir no chão Me levanta e no meus olhos E no meu olho E no meu olho O meu olho Pode se fazer E no meu olho Olha só Esse rumor Pode ser Tem que ver Como você ir no chão Pode ser E no meu olho Acho que acabei com ele Vou tacar um monarca, mas nem sei o que dizer Cê é calvo com tanto homem que se invoca Monarca da sua máscara escuro quer foder Aguenta com um, aguenta com dois Aguenta com quatro, aguenta com seis É com Beru, Wig, Squid e Bellion E o escuro song faz um gangbang Isso me lembrou uma pessoa Eu vou te espancar bem no piquit-buck Mandando punchline em cada linha com tanto desce Vê se tá parecendo um ataque Vem você por esse ataque Ninguém vai se porque quis É o Bills, Deus Tenta na pederastia, mas não aguenta Quando você fala isso, na verdade, sabe o que parece? Parece que você é mais pederasta que a pessoa Ah, tentou me ganhar na pederastia, mas não aguenta E você é mais pederasta E você não me envolve, eu te me atacar, tem que me atacar E eu sou invenção, não é? Eu sou invenção, não é? É o que você vai fazer Um pouco mais pederasta que você é mais pederasta É o que você vai me enfrentar, não me toca, não me mata Eu o mais forte sou eu, eu o mais forte sou eu Claro que não é você Claro que não Nem estou peita, mas quando eu vi o Zenzen já foi Você tá falando que é o mais forte dessa track Ah, tá bom. Ah. 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 Ah, tem manha... Ah, tem manha. Ah. 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 Mas aí perguntando que The Dead Paul É machismo bater, é machismo não batendo, bater Porque você tá pescando, o rameiro tá pescando É muito complexo É o meu fundo, eu não gosto disso Caralho, essa parte do speed ficou atravessada Não parece, você tá cagando, só que o minheiro vai ser o outro E aí, você tá cagando, só que o minheiro vai ser o outro E aí, você é um imbecil, você é tão inútil que eu nem consigo te escrever Tanto de coco, sendo mortal, dominou o escuro superior bem antes de você E aí, sai que você não tá fazendo papo, aí é fio, né E aí 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 Vai vir nos enfrentar Juntos a gente vai poder alcançar a paz Então Konoha nós vamos fundar Konoha foi fundada Mas o Matara temia O poder do Seiju sob a força e do Cláudia E se o Tobirama virasse Hokage um dia Ele deixou avisado pra mim que ele fugiria Anos então passaram e Matara está de volta Mas sorte poderoso com habilidade nova Matara o que é que te causa tanta revolta Você quer destruir a vila Embora e me matara, me cara e batalha Use tudo o que você tem com seu chakra Cargou no nec A gente se calou na escola O que você tem com seu chakra Resenta sua derrota frente à aldeia da folha Mokudou, Shoukai Koutan A regeneração divina Minha célula se reconstrói A mais sorte do mundo ninja Você pode até tentar mas nunca sairá por cima Kakuzu já tem tua sorte e quase perdeu sua vida Hachirama que vem do Hachira Que protege sua vila como grande bila O meu modo zenim eu pude despertar Sem depender de nada e ninguém para poder me guiar A habilidade jamais exista Até que se tornou tão rara Era eu que fazia do Matara Saco de pancada Desde quando era criança Você nunca me fez sem nada Minha força é absoluta com infinidade de chakra Hoje eu não sei Pode crer Preciso referir em tendência Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Aprevível é o poder do Zenju Que venha se não me soa ser fijo Seja o primeiro hogar que não irá sobrar nenhum Acabou Acabou Gostei Mas Esse aí teve uma referência muito boa Teve umas coisas muito boas Eu gosto do Hashirama como Hokage Eu gosto dele como personagem também Só acho que é mal explicado Como que morreu? Como que bateu o Kardec? Como que foi de base? Sendo que ele volta novo Ele morreu velho? Porque tecnicamente se ele fosse morrer velho Tinha que voltar velho? Não sei Porque o Hashirama voltou novo O Tobirama voltou novo Aí o Hiruzen voltou velho É foda Certeza que não era a forma A forma mais foda do Hiruzen Era ele caquético Cagado Véi cagado Maconheiro do caralho Renegador de órfãos Né? Mas eu gostei Eu achei interessantíssimo Achei muito baum Sabe? E o Flash Beats aí Reafirmando que ele tem um talento Que ele manda bem pra caralho Certo? Então deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Você que está aí Nesse Yutoba Tá? Beijo no coração E nunca perca esse brilho no olhar Tchau